Olha só, olha o vídeo, olha a situação O que que tá acontecendo, gente? O Thiago simplesmente prendeu a gente um no outro aqui Hi guys, today I'm gonna... Hi Lorena Hi guys, today I'm... Vocês tão bem? Today I'm gonna... Eu posso falar qual que é o vídeo dela hoje? Yes, you... Quando eu chego já não é coisa boa, vocês sabem disso, né? Yes Yes, we will Eu tô achando que vocês tão fazendo muita gracinha Eu vou até dificultar o desafio de hoje Ah, não comece não Ô Thiago, não vem pra assustar a gente, não sei o que Você já vem aqui com essa câmera na nossa cara Sem nossa autorização, entendeu? E aí? E aí que vocês vão ter que obedecer o desafio de hoje Que é... Vocês vão ficar algemados O que, Luísa? Você e Luísa E vocês vão fazer absolutamente tudo juntos Menos ir no banheiro, né galera? Mas assim... Não vou ficar demais com a Luísa Vai Olha, Luísa, você aceitou o desafio super de boa, Guel O que que é o que é a minha filha? Pelo jeito de prisioneiro, né? Enfim, esse é o desafio Você gostou, Luísa? Gostar é uma palavra muito forte Porque eu tô sentindo no momento Primeiro que a Luísa É, comece por aí Vai ficar com, Luísa Isso aqui pra gente Não, mas isso aqui vai doer Não, não cabe Ô Thiago, não cabe em mim, meu filho Se esforçar, cabe A Luísa A Luísa... Ah... Coloca... Tá doendo, doeu Coloca direito, ué Mas tá doendo, olha o meu rosto Eu tô achando que vocês estão arrumando uma desculpa Olha aqui Olha aqui Mas esse é o desculpa Mas esse é o desafio, Guel A Luísa, tá doendo Não, realmente Enfim E o vídeo é esse Aí eu vou dar a câmera pra vocês E vocês vão ficar sem cara triste Mas eu não quero ficar um gemado com a Luísa Não me dá a câmera que meu braço dói Ai Ah, uma pena, né, Luísa? Uma pena Uma grande pena Enfim, é isso E agora eu vou embora E vocês vão ficar com isso Pode pegar Vai pegar na câmera? Vamos ver Oi, gente Eu não sei filmar isso Eu adoro Gente, filha na manchina Dá pra gente, Luísa Dá pra gente Galera, é o seguinte É, então E aí, família Elo? Como é que vocês... Gente E aí, família Elo? Tudo bem? Tudo bem com você, Luísa? Tudo bem Eu sou foda O que você está fazendo? Olha, Luísa Isso aqui está apertando Como você está fazendo? Como você está fazendo? Eu estou fazendo a vinha... Doin é tipo, como você está também Eu estou foda E você? Eu estou foda Oh, obrigada por perguntar Eu quero um burro O que você está fazendo? Por que você quer? Porque eu amo Gente, pra quem não está entendendo o inglês dela Ela falou que quer comer chiclete Mascar chiclete Mas, Luísa Mas isso aqui está doendo, Luísa Tudo não está bem, Luísa Não está nada bem Não está nada bem Para de reclamar Olha, Luísa Olha, Luísa... Gente, eu estou gravando pela casa Qual é o lado bom, Luísa? Eu estou gemado a você 24 horas Tipo, um ponto Eu sou muito legal Segundo ponto Luísa, você é legal Sim Você é legal Mas você é hiperativa Você não para quieta, minha filha Aqui, olha lá É só ver Olha lá É só ver Ai, Luísa Está doendo Ai, graças a Deus Gente, vamos embora Vamos lá pegar o Bubble Gun da Luísa Porque isso aqui realmente... Ô, ô, ô Dá um help aqui, minha filha O que vocês arrumaram? Ué, o Thiago prendeu a gente Mas calma Você tem que achar a chave, isso Não, ele tem que achar 24 horas algemado Não deve nem ter chave Mas tem dois tipos de B.A., né? O B.A. e o seu É mesmo? Isso que a minha sabe Ai, ai Para de reclamar Calma, respira Eu vou te ensinar Vou te ensinar Cheira a flor Sobre a vela Assim? Não Então eu vou abençoar Biel Para eu não te incomodar, né? Com seus passos A gente vai fazer Andamos todos iguais Fiquei andando todos iguais Começa com a perna esquerda E anda normal Andamos todos iguais Pule aí Não, mas vai estar pulindo, Luísa? Andamos todos iguais Pule aí Pule aí Pule aí Andamos todos iguais Pule aí Mas tem uma coisa muito difícil de fazer Pera aí Ô, gente, eu estou achando esse vídeo muito complicado Fazer esse trem A gente vai fazer o que, Luísa? O que a gente vai fazer aqui, Luísa? Pule aí Pascar chiclete? Não tem chiclete aqui, não, Luísa Nossa, olha o cheiro desse lugar É que só tem coisa É que só tem... Ai, só tem... Ai, gente, gostou muito Ai, que misturaram Qual você quer, Biel? Ô, Luísa, eu não quero nenhum chiclete Eu só quero... Nenhum? Ah, eu só quero sentar Porque eu estou sentindo dor nisso aqui Deixa eu ver só Tá, vou levar dois de uma, Luísa Dois? Não, obrigado Eu acho que eu vou querer nada Apesar de que tem muita coisa gostosa aqui, né? Tô, hum Tem... Olha, tem isso aqui Isso aqui me chama atenção Tá vendo? Tá vendo? Aí, pronto Vou levar um desse aqui É um desse aqui, tá vendo? Gente, e no almoxerifado Almoxarifado 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 Olha só o tanto de coisa gostosa que tem aqui, gente Tenho certeza que todos vocês queriam estar aqui, né? Cartanha de caju O cheiro, hein? Cheiro O que é cheiro, hein? Ah, não sei lá Obrigado Vambora, Luísa, pelo amor de Deus Vambora Gente, eu estou um tanto quanto indign... Posso falar? Eu quero dormir Posso falar? Eu quero dormir Estou indignado porque Luísa, o que que fez? Ela deitou Coisa Ela simplesmente deitou aqui Gente, eu quero dormir Tá puxando meu braço Sinceramente, eu estou ficando cansado desse desafio, entendeu? Não tem nem metade do vídeo ainda E eu estou cansado porque você não para quieta Sinceramente Pelo amor de Deus Acorda, Luísa Eu quero gravar o vi... Ah! Para de gritar, sim Tá doendo meu braço Estou incomodado com as tuas E eu estou incomodado com isso Tiago! Ô, Tiago! Sabe fazer massagem na cabeça pra tirar dor de cabeça? Sei, Luísa É assim, ó Meu filho, eu tenho dor de cabeça real? Vai lá Vai lá Ó, Tiago Tiago! Libera nós daqui, meu filho Olha, fica ativo Isso aqui tá difícil demais, velho Ah, que empolgado Luísa Sabe fazer massagem pra tirar dor de cabeça? Ela quer massagem pra dor de cabeça Atágio pra dor de cabeça real Não, vem aqui pra fora Vamos mandar Eu vou... Eu vou... Andando Ô, amigo, vem cá Vem a cá, por favor É, não, eu tô só pra gente Reinaldo, faça o favor Não, eu tô de cabeça real Olha só, só O que tá acontecendo, gente? Ô, o Tiago O Tiago simplesmente prendeu a gente Um no outro aqui, ó Como se fosse... Mas se o Tiago prendeu, já Ele só tá querendo fazer entretenimento Do povo brasileiro Respeito o Tiago Tô nem aí, velho Não, não, pra tacar com o Reinaldo Não, não Tacar com mim O Tiago quis fazer essa pauta agora Fica aí, ó, chamado Só que vocês estão reclamando tanto E a Luísa já deixou vários estereis Que vocês estavam aproveitando muito O dia junto A Luísa estava aproveitando Família Ela, comenta aqui embaixo Família Ela, comenta aqui pro Tiago ver Que foi só a Luísa que aproveitou aqui, ó Eu ainda tenho que olhar E a gente falar que agora Eu não aproveitei nada O que? Eu não... Não, mentira É mentira, é mentira Aí vocês estão reclamando Sempre que vocês ficaram o dia todo lá Pegando o doce Então fica o gemado aqui, então, meninas Eu quero ver se você ficar assim Mas não é o gemado Com a Luísa que é hipernativa Porque ela não para aqui Eu não entendi nada Não, mas assim Enfim, gente Bom dia pra vocês aí Bom dia Bom dia não Só dia agora Vou desejar pros outros Gente, finalmente Consegui tirar a Luísa Da vitória natural dela Entendeu? Agora a gente veio aqui Nossa, eu não acho o Tiago De jeito nenhum O Tiago sumiu Cadê o Tiago? Eu não sei Cadê o Tiago Cadê ele, hein, Luísa? Achei De graça, Tia O Luísa expulsou a gente lá de fora Tiago Ai Nossa, esse chão tá ali outro Que nem eu queria dizer O do lado O do lado Ô, Tia Deixa eu te contar uma coisa aqui Eu tô com fome Tô com sede Quero ir no banheiro E a Luísa tá ogemada em mim Resolve isso aí Eu resolvo Já te salhas Resolve os presônicos Xixi na roupa Come Fome, bebe Fome, né? É E agora você pode saber onde? Lá na quadra brincar Não dá o lixo pra gente É um quadrado É ali, ó Não lixo em boa a gente A gente não pode ir lá fora Espera ver Então sabe o que vocês vão fazer pra galera? Mostrar o lixo do Renato Subscada Todo mundo já conhece Subscada, out Vai, que out Fica postando Nossa, eu tô deslizando A gente vai mostrar o depósito de segredo de não Segredo 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 Se é segredo, eu vou mostrar, né, Luísa? Depois a Luísa é especial e ela mostra o que ela quiser Alguém vai me colocar pra fora dessa casa? Eu, venha Venha, Luísa Venha, vamos mostrar o porco O porco que tava esperando a gente Ô, Luísa, quero te falar uma coisa Eu tô afim de jogar bola Eu ainda que a gente tá aqui na quadra Eu não quero jogar bola Por que não? Por que não? Mas eu quero, venha, tá Venha Tem uma bolinha de basquete ali Não, tem vários bichos Não tem não, vem cá Pode vir, Luísa Eu te filmo Vem, pode, não dá Não, eles grudam no cabelo Eles grudam no cabelo Luísa Luísa, não Luísa, eu quero aquele Laranja, Luísa Laranja também Nossa, mas desembole isso aí É laranja a outra Aonde? Ali Ah, mas tá lá do outro lado, Luísa Vamos ali, de outro lado Quer fazer uma maratona Tá, tá Não, 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 eu tava falando É maratona de caminhada Nossa, uma maratona de caminhada é sacanagem Eu acho que nessa parte aqui da ela quase ninguém veio, hein, Lu? Sim, bem viagem. Mas então, cadê a bola? Tem uma bola lá e tem uma bola aqui. Essa é a bola de basquete, você tá sabendo, né? Coisas que os professores de educação física falaram pra você nunca. Não! Oh, meu Deus! Você chutou a bola de basquete. Meu Deus! Vida louca. Ai, meu Deus, era muita vida louca, meu Deus. Ai, gente, sinceramente, Lulis, eu estou cansado. Olha só o tempo que já passou, olha só. Gente, tá de noite já. Não tem mais luz, galera. Eu tentei colocar flecha, mas não tá adiantado muito, ó, dá pra ver perto. Tá adiantado nada, Lulis. Mais escuro, não tá soltando ali. Ah, tem que tirar em cima! Ai, pelo amor de Deus. Aninha! Oxe, Alexandre. Nossa, que susto, velho. Olha, Alexandre, que susto! Nossa, gente, aqui da ela, segura aí, isso aqui que eu não sei escurar. Deixa eu segurar, pera aí. Aqui na ela surge a gente a cada um segundo aqui. Ai, meu Deus, eu toda hora apareço alguém. Eu não sei nada. Ô, Alexandre, você tá bom? Assustado um pouquinho, gente. Assustei porque eu não sabia que tinha gente aqui. Assustei, achei que não tinha gente ali. Acho que era a linha. Tá vendo? A linha tá diferente? Um pouquinho. Ô, Lulis, vamos fazer uma coisa? Eu tô afim de nadar. Ai, mas é que até agora eu não fui no banheiro, na verdade. Ah, uma perda. Não, a gente vai lá. Não, Bia, você vai esperar. A gente vai, vamos no banheiro. Venha, venha, Lulis, venha. O dia não vai acabar porque eu tô apertado. Eu tô apertado, Lulis, venha. Gente, espera o dia acabar. Luísa, eu estou com uma dor de barulho. O quê? Não, 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 vem, vem. Venha, venha. Ai, não, 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 não. Tá doendo, Luísa. Tá doendo. Vem, Luísa, vem. Vem, Luísa, tá doendo, Luísa. Amor de Deus. Eu tô te helpando, vem logo. Não, 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 não. Olha a Lulis. Ô, 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 Thiago, me ajuda aqui, meu filho. Help me, help me, help me. Eu preciso ir no banheiro. Help me, help me, help me. Porque eu preciso e a Luísa não quer ir. Help me. Não é xixi, é dois. Não, Luísa, velho, velho. Não. Rapidinho, por favor. Tá doendo, Luísa. Tá doendo pra caramba. Não. Luísa, por favor. Não. Eu te dou R$10 no Pix. Não. Vinte, trinta, cem. Essa é mentira, você não vai me dar? Vou sim. Vou, vou, Thiago. Não vou dar direitação no Pix. Mentira. Vou sim. Vem, Luísa. Meu braço, não é doendo. Venha, venha. Posso dar uma boa. Vem, o quê? Eu tô amando você assim. Vai cagar no mato, vai. Vem, Luísa. Help me, help me. Anda, Luísa, vambora, minha filha. Ô, Thiago. Eu preciso ir no banheiro. Pode sim se levantar. Luísa, vem, anda. Já falei que tem que chegar ajuda. Anda, help me, help me. Thiago, então desce aqui, me ajuda aqui. Me ajuda a carregar ela. Vamos. Então, pega o seu marco, eu carrego ela. Anda, Thiago. Gente, desabora, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Caramba, viu? Pera aí. Vai, vem. Vem. Não, não, não. Vem. Aê, obrigado. Obrigado, vem logo. Isso. Ai, já tá doendo meu braço. O banheiro é bem aqui, Luísa. E eu? O que é que eu vou fazer aqui? Não, aqui, ó. Segura o celular. Segura o celular. Não, tchau. Ô, Luísa. Ela perdeu o desafio, gente. Eu preciso no banheiro, não rodou de barriga. Galera, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo. Tem vídeo que não é toda semana, então se inscreve. Com 500 mil seguidores irá entrar um novo membro aqui na ela. Então não perde mais nada. Se inscreve aqui, segue todo mundo. E é isso. Valeu. Tchau, bom no banheiro. Tchau. 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 Tchau.